Foi necessário um guindaste de 120 toneladas para içar a peça que foi produzida em Santa Catarina e trazida para Francisco Beltrão. A comporta basculante pesa mais de 12 toneladas e mede 12 metros de largura por 4 de altura. Ela foi colocada na entrada do túnel, que está sendo construído no Parque de Exposições Jaime Cane Jr. e servirá para liberar a água quando o nível do rio Marrecas atingir a vazão suficiente e evitar os alagamentos. Hoje a gente tem finalizado a execução do bloco basculante, que aqui demandou 520 metros cúbicos de concreto. Então a gente teve a aplicação de 17 toneladas de aço e essa obra foi executada em dois meses. O próximo passo agora é a instalação do comando, que vai colocar em funcionamento a comporta. A partir daí, o alargamento do rio Urutago, para fazer com que a água excedente da chuva chegue até aqui. A gente deve iniciar esse segundo trecho agora, ainda esse mês, para a finalização da obra completa, que vai ser essa fase 1, que é o primeiro desvio do rio Urutago para dentro do túnel. A entrega da obra está prevista para quando? A entrega, a gente está ainda em fase de cronograma, mas a escavação do córrego Urutago deve girar em torno de 10 meses. O túnel de contenção às cheias começou a ser construído em 2018 e terá 1.200 metros de extensão. Ele vai escoar a água que chegará no parque de exposições até o rio Marrecas, no bairro Padre Urico. Estão sendo investidos mais de 50 milhões de reais para resolver o problema histórico das enchentes em Francisco Beltrão.